Olá! Estresse. Sejam bem-vindos a mais um Review de Cinego. Eu fui assistir um filme hoje de manhã, John Wick 2. O nome em português é... Um Novo Dia Para Matar. É a continuação do John Wick, cara. Que tem até no Netflix pra você assistir um filme muito bom. Eu vou dar o... Pera, antes de eu dar o resumo, puxa a vinheta, porra! Então, antes de eu falar o que acontece no filme 2, eu tenho que dar o resumo do filme 1. Então assim, se você não viu o 1, é melhor você fechar o vídeo agora, porque senão eu vou dar spoiler, por mais que... É um filme de matança, entendeu? A galera sai tipo dando tiro e matando todo mundo, então você meio que já deveria saber o que acontece no filme. Conta a história do menino John Wick, que não é um menino, ele é um homem que anda rindo, e o cara é tipo o assassino do assassino. O cara é tipo o assassino que assassina, assassinando assassinos que assassinam também. Tá me entendendo? Em resumo, o cara é um assassino foda e chamo ele de Baba Yiga, que é bicho papão em russo. O cara é sinistro. Ele dá aquele tipo tiro no peito assim, ele dá um tiro na cabeça, sabe? O cara é sinistro, mano. O cara manja da manjaria. Eu entrei no cinema, é importante vocês saberem que eu tinha dormido só três horas. Então isso afetou um pouquinho assim, né? Esse cara, entendeu? Que no primeiro ele é colocado como tipo o Deus assassino, o assassinão, entendeu? Da bagunça toda. Ele basicamente acaba com uma máfia inteira porque mataram o cachorro dele. Eu vou tentar não dar muito spoiler porque, né? Eu quero que vocês assistam porque é divertido. E daí no segundo ele corre atrás de tipo concluir o que ele começou no primeiro. O ritmo do dois é bem mais lentinho, sabe? Não é igual o primeiro que é tipo assim, ah é filha da puta, você matou meu cachorro então vamos sair dando chubala aí todo mundo. Nesse segundo ele é meio que tipo, sabe? Ele traz um pouco mais de história, ele faz tipo assim, ah não, vamos conversar aqui, tem um clã não sei o que, a gente precisa ir pra Itália, que tem um hotel do assassino não sei o que lá. Ele começa meio lentinho, você fica meio... Ai meu Deus, que horas que ele vai começar a dar tiro. Sabe, você fica um pouco assim, mas quando começa a ação ela tem o que você espera, que são boas cenas de luto e tiro muito legal. Porque tipo, ele é tático, entendeu? Ele é assim, ele vê um cara gigante, entendeu? Pão, pau, tiro no joelho, pá, na cabeça. Me contaram que no filme ele dá 74 headshots, eu acho. É uma média boa, o KD dele tá massa, entendeu? Muitas kills e até agora nenhuma déficit. Até porque na vida não tem respaldo. Não é, né? Tipo assim, se você tá de bobeira, tipo assim, tô de bobeira, tô de bobeira em casa. Já destruí o Netflix, não quero ler porra nenhuma, como eu cansei de jogar meus joguinhos, eu digo pra você, vá assistir, porque você vai se divertir. Porque é tiro, tiro, pá, 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 pá. Tipo assim, creio que cai pra história, sabe? Esse filme não é pra ter história. É igual quando fala pra mim assim, ai, Renata, eu vou assistir Transformers, eu vou assistir Velozes e Furiosos. Foda-se a história, porque a gente sabe que a história vai ser uma bosta. A gente tá indo só pra ver carro. É, Bouncing Tears, que pra quem não sabe, é uma boa trama, né? A gente quer ver uma boa trama. Uma boa trama. É, história, incrível. Esse filme é isso, ele é um casualzinho. Você vai lá, senta no cinema e fala assim, ó, vou assistir uma coisa aqui que eu vou desligar meu cérebro. Daí você sai do cinema e você fala, que que eu aprendi? Porra nenhuma, mas ao menos não foi tipo truque de mestre 2, entende? Você entrou e você falou, meu Deus, que bosta do começo ao fim. É um filme que vale a pena. Vai lá, você gosta de ver um cara pistolar, gosta de ver uns tiros e tal. E tem uma cena que é muito interessante de comentar, que é massa, então ele vai comprar arma. E chama um cara que vende arma de sommelier. Pra quem não sabe, sommelier é um cara que ele sommelieriza coisas. É, é um cara que manja das bebidas, né? Só que esse cara é manjista de arma. E é muito bonita a cena, assim. Você olha e fica tipo, caralho, eu queria comprar armas assim também. O filme tem acho que duas horas, eu acho. Não é nada assim muito agressivo. Não é algo que você vai ficar muito tempo lá dentro. Até porque se ele fosse mais comprido, essa parada de headshot ia subir, sei lá, pra 300. O cara é sinistro. Tipo, como eu falei, é tudo tau, tau. Se você gostou desse tipo de review, se você gosta dessa bagunça, deixa o like aí, cara. Compartilha com os amigos pra garantir que eles sabem o que que vai ter no John Wick 2, entendeu? Se você não assistiu um, tem no Netflix, cara. Não tem desculpa. Assiste isso daí que vale muito a pena. Gente, esses foram os três vídeos que a gente soltou essa semana. Vocês viram? A gente fez um top 10. A gente fez review de 50 tons de bosta. E agora fizemos o John Wick 2. Essa semana vencemos missão blogger, vlogger. Dessa semana concluída. Então a gente se vê semana que vem. Um grande abraço pra vocês e... Me segue no Twitter.